Abre o portão, é no Ponteiro, Júlio César, a arma, repica no pulo, Ponteiro, Ponteiro na tropa, WF do Brasil. Olha o Beto, entrou liderando a final, se ele parasse nesse cavalo, podia ser automaticamente o pin campeão aqui em Monte. Mais um animal diferenciado, animal complicado, animal ponteiro, parabéns ao plantel da WR, parabéns ao Beto, Biasi, o trabalho que você faz, Gordem Cavalos é diferenciado, valeu Rony, valeu Pim, valeu Ademigão, Santana, valeu Enes, parabéns ao patado WR.